Estamos de volta para o último bloco do programa Acontece, o programa que leva a contabilidade mais perto de você, que nesta edição está abordando a compensação das horas em relação a assistir os jogos do Brasil durante a Copa do Mundo. E para tanto recebemos aqui a advogada Fabiana Cubas Bertolotto. Fabiana, agora com relação ao tema do programa, que é compensação de horas. Há essa possibilidade de liberar os funcionários, que eles possam compensar as horas depois que ficaram paradas para assistir os jogos do Brasil. Como é que funciona essa compensação? Você tem como nos detalhar para não ter erro em relação a isso? O sistema de compensação é antigo, ele já é previsto na CLT. Então, o sistema de compensação, que pode ser até duas horas diárias, podem ser compensadas, compensadas, isso é, não ser pagas através de horas extraordinárias, através de acordo individual ou instrumento coletivo. Acordo individual, de que forma? O Tribunal Superior do Trabalho já definiu através de súmula que o acordo individual tem validade sempre que não contrariar a convenção coletiva. Então, qual é a dica do empresário, do pequeno empresário? Primeiro, pegar a convenção coletiva, para análise. Aquele acordo de compensação precisa da chancela sindical, a compensação de horários, por exemplo, o sindicato dos plásticos, necessariamente precisa passar por votação e com a aprovação da maioria dos funcionários, daí sim, passar pela anuência do sindicato. Então, precisa ver quais são os critérios adotados pelo sindicato e, se não houver restrição, pode, então, firmar o acordo individual de horas. E daí a forma que bem quiser. Pode deixar de uma forma em aberto para compensar até o final do ano, pode especificar o dia, aproveitar, por exemplo, o dia 24 de dezembro, que é próximo, que antecipa o feriado para fazer essa compensação, daí fica sempre ao critério do empregador. Sempre tomando cuidado que existem algumas situações que a legislação não permite compensar. Primeiro é quando o empregado, e isso cabe não só na Copa do Mundo, mas em todas as outras situações. Primeiro, quando o empregado que tem o acordo de compensação de horas, ele faz horas extraordinárias de forma habitual. Então, ele compensa, por exemplo, trabalha de segunda a sexta, acima de oito horas, para não trabalhar aos sábados, porém, diariamente ele faz horas extraordinárias. Se esse funcionário entrar com uma ação trabalhista pedindo a desconsideração desse acordo, existe a possibilidade do juiz conceder. Então, todas aquelas horas compensadas ou não compensadas, vai ser feita uma análise para ver o que é devido a um empregado. E também existem algumas profissões. O ascensorista, que na verdade, ascensorista atualmente nós não vemos mais. Mas os telefonistas e também os aprendizes, estagiários, não pode haver compensação de horas. Com relação a que se fala muito em banco de horas, esse acúmulo de banco de horas poderia ser utilizado, por exemplo, nas questões dos Jogos da Copa? Sim, o banco de horas pode ser utilizado e é uma medida ideal para isso, desde que esteja regular. Algumas empresas usam banco de horas de forma irregular, ou seja, informal. É sempre bom ressaltar que esse banco de horas não tem validade. O banco de horas só é possível quando previsto na convenção coletiva ou no acordo coletivo da categoria. Certo. Quais são os cuidados especiais que você diria da compensação de horas com o banco? Não exatamente relacionado à Copa do Mundo, mas em qualquer outra situação trabalhista. Exatamente. Então, em relação ao acordo de compensação de horas, tomar cuidado com as situações especiais dos estagiários e aprendizes. E também, quando a empresa tem um acordo de compensação com os funcionários, que essas horas extraordinárias não sejam habituais, sob o risco de ter esse acordo desconsiderado na Justiça do Trabalho. E a utilização do banco de horas, desde que esteja previsto e aprovado junto ao sindicato, que esse banco de horas tenha validade de 12 meses, ou seja, após esses 12 meses a empresa deve pagar aquele saldo, bem como o funcionário ter ciência do seu saldo de banco de horas, quais horas eles têm a compensar ou a receber, para ficar tudo de forma bem esclarecida. Eu acredito que a empresa, tomando alguns cuidados, ela está protegida em relação a essa situação. Há uma situação que é bastante comum, né, em relação a empresas participarem de eventos, geralmente feiras e coisas nesse sentido, onde o funcionário, de certa forma, né, mesmo que informalmente, ele acaba trabalhando uma jornada mais longa de trabalho, a feira inicia e precisa de montagem, e precisa de desmontagem, enfim. Há alguma questão especial quando se fala de eventos, em que até o funcionário trabalha num local que não é comum do trabalho dele? Se ele for contratado com uma jornada mais habitual, aquelas de 8 horas diárias ou 44 semanais, vai ser considerado hora extra todo aquele tempo que ele fica à disposição ou trabalhando com o empregador. Sim, inclusive, as pessoas que eles contratam para os eventos também precisam ter um cuidado especial, né? Eu acredito que em relação ao evento da Copa, essas contratações vão ser temporárias, né? Ou vão ter um prazo muito específico diretamente para a Copa. Fabiana, a gente está chegando ao fim dessa entrevista, um assunto que com certeza interessou muito a gente, porque fala de compensação de horas durante os Jogos da Copa do Mundo. Você teria algum detalhe especial para destacar para os nossos telespectadores em relação a essa situação? Então, aos empresários, às pequenas empresas, como eu já disse anteriormente, é verificar o acordo, a convenção coletiva para ver se existe uma norma específica e verificar a necessidade ou não de liberar os funcionários, né? Enfim, consultar um profissional. A questão que você recomenda, então, seria um bom senso. Um bom senso em aplicação da liberação ou não. Afinal, somos todos brasileiros, todo mundo que assistia a Copa do Mundo. Exatamente. O ideal, né, talvez seria que as empresas tivessem a disponibilidade de um local para que os funcionários pudessem ficar ali, né? Porque daí não há esse risco de deslocamento, até, de repente, uma pressa em chegar em casa e tudo mais. É, seria o ideal, né? Isso vai depender da estrutura da empresa. Até porque a empresa tem que se preocupar também com os acidentes de trajeto, né? É verdade. E sair dessa volta também, se na ocorrência de algum acidente, pode caracterizar em um acidente de trabalho. Fabiana, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui ao Acontece. Eu que agradeço, Wagner. Eu acho que é um assunto que esclareceu a dúvida de muita gente. E eu gostaria de agradecer também você, telespectador do Acontece. E convido você a estar conosco novamente no próximo programa. O Acontece vai ao ar toda segunda-feira, 19h30, aqui no Canal 9 da NET Joinville e TV Babitonga. Um grande abraço e até o próximo programa. Um grande abraço e até o próximo programa.